A CIDADE NO BRASIL Nossos fregueses estavam tomando seus mocatinos quando tudo veio abaixo e a partir dali não vi mais ninguém. Você não acha que algo aconteceu a eles, acha? Espero que só estejam se escondendo. Já é seguro sair? Meu café está esfriando. Então, está seguro agora? Ótimo! Tão cansada e fraca. Preciso café. Há quanto tempo estome o herói? Agora sai da frente. Preciso dos meus feijões. Como eles iam saber? Já me desistiu... Ah, o que eu não faria por um maquiato. Obrigado, Thor! Cara, esse lance de temer por minha vida é uma coisa. Mas essa boca... Você veio pra me resgatar? Que demais! Estou tão contente que todos voltaram a salvo. Muito obrigada! E cá entre nós, como um ganho secundário dessa coisa toda, Minhas gorjetas logo estarão de volta. Tome aqui. Acho que você merece uma parte. Desculpe, isso foi... Muito estranho. Muito estranho. Muito estranho. Vamos lá. 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 Desculpe. Vamos lá.